Bora! Bora! Mais uma região Marcou a emissão? Marquei a região A gente tem que pedir pra... O que quer dizer? Tem que pisar no chão Pra receber os arquivos E agora... As a gente tem que pisar no chão E agora... Vou colocar no chão Calma! 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 Caralho, faz três dias que eu tô comendo um arroz doce O boneco não pula Ih, não morri não Não, a gente acabou de cair de unicóptero explodido, mas tá tudo bem Não, não morremos, beleza Ainda bem que estamos no mundo do Ubisoft Ainda bem Caralho, isso não faz sentido dele Há rumores de que o instrutor principal é um antigo militar dos Estados Unidos Mas não sabemos muito sobre isso Preciso que juntem informações sobre operações de treinamento do cartel E consiga a identificação do instrutor principal Entendido, Bowman, cuidamos disso Obtive a localização de um centro de comunicação do cartel O lugar cuida de todo o tráfego de mensagens da província Se a gente entrar lá e hackear os registros Descobrimos a identidade do instrutor principal do cartel Espero que essa coisa tenha gasolina Acelera o carrinho show aí Estou tentando Os caras estão perseguindo a gente aqui mesmo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um atirador aqui na torre? Estou vendo um pequeno grupo de alvos Mano, pra onde eu vou tem cara pra me ver, mano? É, eu tô tomando a unidade aqui Tentando dar uma volta Não tem entrada não? Talvez aqui Aqui é a entrada principal Os caras fecharam o bagulho com bloco, mano Os caras fecharam o bagulho com bloco, mano Tijolo baiano Ai, 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 ai Acho que eu consigo pegar um Tá de sacanagem Peguei um lá de cima Não Não, não Não, não Tô vivo Tô vivo Da puta Tá viva? Tô, 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 tô de boa Cuidado aí, cuidado aí que dá Eu tô dentro aqui Só fazer aí Tô procurando o bagulho É lá em cima, no topo Aqui, achei Ah, tô tomando tílio de snack Pronto Tem um ponto de habilidade aqui Ah, cê já tá aqui Peguei Pega esse carro aqui pra fugir Eu tô tentando ficar vivo Bora Acho que esse carro vai explodir antes da gente sair O problema é essas barricadas não deixando sair Não tem pra onde sair aqui, cara É, tô bater no mesmo Aí, não consigo mais mexer Consegui sair Vai indo, vai indo Vai marcando e indo pra lá Que provavelmente eu devo morrer Ou não Não, consegui sair Acho que eu achei um veículo pra gente invadir Hemos perdido contato com as tropas inimigas Todas as unidades mantêm-se em formação de búsqueda Perdimos contato com o inimigo Salga do serviço Tá de carro ainda Não Não, tô de carro sim Tô com uma van, dá pra ir Tinha que cê tava indo pegar o helicóptero Tô de time Vai passar mais aqui Tô de tempo Tem que ver Eu vou começar agora a fazer as platina Do Revelations Quer jogar comigo não, Revelations? Não tenho, infelizmente Te dou, meu amigo, eu te dou É co-ops, hein? Você é amigo de youtuber de sucesso Ah, desculpa Eu te dou ele, pô É, você compra... Eu não sei, eu vou ver Eu acho que... Não sei Preciso ver Youtuber de sucesso é foda, né? Sorry Ah, caralho E a parte engraçada nem é o de sucesso É youtuber, né? Como você gosta dessa palavra Talvez eu tenha matado o alvo Mas era pra matar? Ou não? Não, era pra interrogar Era pra interrogar Pior que foi muito senk Tem não É solo Ah, é solo? Ah, mas aí o outro post fala que tem Calma aí Vê no YouTube Você é game player? É só olhar na página da PCN, na verdade Se a gente olhar ele tá, ele vai sair correndo Ah, ele tá sozinho Não, tinha uns caras lá quando eu cheguei Sim, da outra vez tinha mesmo, mas... Volta eles aparecer quando a gente chegar perto, quer ver? Ou não? Ah É, acho que eles bugaram Ih, bugou os inimigos? Boa, Ubisoft Continua bugando assim É assim que a gente gosta Esse é o tipo de bug que é bom Caralho Caralho Bostinha de galinha Me fala e talvez te deixe ir Ok, ok, diga Um xingamento pra você usar Estamos nos aproximando do desertor Vamos varrer a área onde ele foi visto E ver se conseguimos encontrá-lo Bom, agora eu não tenho mais meu tanque Ah, agora é de carro mesmo Quilômetro só Você já tem o troféu de dirigir 100km? Não sei, mano Se eu não tiver, é bom você começar a pegar a direção Porque eu já tenho isso Agora tem inimigo Espera aí tio, só vai fazendo aí Só liberar um vídeo aqui Tá Eu peguei outro alvo Totalizando 5 É o alvo número 10 Ali Estou vendo nosso homem Vamos Alvo abatido Ah, tem unidade Vai 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 Tá De preencher o seu Mano, esses roxinhos enchem muito o saco Não vem do nada Só para encher o saco Não vem do nada Parece que o Revelations tem online Mas só no modo específico Pena, mano Inclusive você precisa de um troféu de lá Do online? É Tem algum troféu de lá Bora Quanto tá? Deixa eu ver Vai lá Eu nem joguei Southriders, velho Eu também não Eu vi que tem a demo de graça, velho O combo com Revelations 1 e 2 é 160 Paco de compatibilidade Nossa, episódio 2 20 e quanto só o episódio? Aí só o Revelations 2 é 80 E só o... ué, não tem um? Solo? Não, tem, tem 129 Ué, compensa muito mais os dois Ah, compensa mais os dois Bora Tem que terminar o... santuário lá Será que tem santuário? Ah Mais conhecido como santuário, né? Claro Falando um Dinatês Dead Slide, é? Dead Slide foi foda Dead Slide foi de foder, cara Ai, velho Eu ia postar isso e esqueci Você me lembrou O Dinata tem essas pérolas, né, velho? Ele tem E ele faz de propósito Ele gosta Aí o Pierce do Resident 6 Ele fala Pierce Ah, ué Tu matou algo? Não foi eu não Eu não tinha nem visão dele Ah, ué Ah, ué Tchê, hê 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 Tchau, tchau. Ah, mano, eu não fechei o Twitter, eu tô de brincadeira. Eu tava no meio do post. Vamos enviar o drone. Vai, vai, dronando aí. É o segundo alvo, bem ali. Com esse são cinco. Outro alvo, totalizando dez. Estão vendo o nosso homem. Vamos! Vamos! Outro alvo, totalizando. Outro alvo, totalizando. Outro alvo. Esse nada é foda. Caralho, é brincar. Esse aí eu nem consegui entender O que ele queria dizer Ele falou Dead Slide, eu imaginei um jogo de quebra-cabeça Sei lá, caralho Aí depois que ele falou Ah, aquele fogo de zumbi lá Bora Ai, ai Mas o Drauzio e o Valério Foi realmente o auge O Drauzio e o Valério Foi impressionante Parece que ele fez Parece que ele tava pensando nisso Tá ligado, de propósito Ai, minha buceta Que isso Desculpe Nossa, matei os dois ali, ninguém viu De nada, Juan Matei outro lá Cuidado, serviço Acho que esse cara vai dar fogo Matei outro Meu Deus, eu sou muito bom Dá pra pegar ele sozinho aqui Só tem ele Vai agachado, vai agachado Vai só você, eu vou ficar aqui Vou tirar esse sniper aqui Acabou pra esse inimigo Passaram algum cadáver seu Não tem como ser o meu Porque ele tava sozinho Vai lá, pega o cara Pega o cara Pega o cara Pega o cara Ele tá atirando em mim Como é que eu vou fazer isso? Será que tem que matar todos os caras primeiro? Não sei Se eu... Tá atirando ele não então Se esconde Deixa ele lá Ele tá atirando com os amigos dele Ah, então eles não são São amigos não, velho Puta, tomara que ele não morra Tô indo aí te salvar Não, ele tá fugindo Agora ele bugou de novo Agora ele saiu do carro Olha esses NPCW Olha, tem um carro na nossa frente ali Vamos correr pra ele Ele voltou, ele não saiu correndo de novo Então vamos matar os caras lá Ó Mata só os caras Tô entendendo porra nenhuma É ele atirando na gente Os inimigos Exatamente Mas Mata o do fundo lá Não tem visão Aí, agora tem Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí, sai daí Ah, não Sai Agora só tem ele Caralho, e aí? Ele continua atirando Extrai o desertor para Será que ele não tinha que entrar no carro E a gente Caralho, sei lá, mano Olha esse maluco, mano A gente não tem nenhum bagulho Para botar ele para nada Ah, ele vai entrar no carro agora Vamos Vem Entrei com ele Aí ele saiu Esse cara tá de sacanagem, mano Chega perto dele Vê se tem algum botão Apertar Vai, peguei Ah, tem que chegar próximo mesmo Vem aqui, vem aqui, vem aqui Esse aqui, ó Vamos naquele ali com o minigun Olha aí Certo, eu vou dirigir Por favor, não me leva de volta pra lá Neta, por favor Eu imploro Eu não aguento Tá me ouvindo? Já, brother, não aguento Não consigo É descritível O que eles me obrigam a fazer Eles me deram um martelo E me fizeram matar um garoto de 15 anos Me obrigaram Cadê esses caras, mano? Helicóptero Eu já ouvi esse diálogo Que estamos em maior número Algumas vezes Caralho Que bagulho Vão de atirar Me deixe ir Esse jogo é tão estranho Que o helicóptero cai E eu continuo atirando Porque sei lá se os inimigos morrem ou não Depois daquela Depois daquela Você quer fugir do cartel, Emílio? Posso fazer acontecer? Mas preciso uma coisa de você O que pode me dizer do homem comandando o acampamento? Caralho, eu não sei Clique 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 O cara é americano? Se ele for o cara que estou pensando, ele era um ranger do exército. Até servimos juntos por um tempo. Um ranger? Não, de jeito nenhum. Bowman está tentando confirmar agora. Ela vai nos retornar assim que tiver certeza. Tá, temos uma missão? Temos. Espera aí, Juan, que eu estou com um problema de formigas aqui agora. Eu já vou eliminá-lo. Não, ela se eu parar de vir, mas acho que o veneno já está... Perdendo o efeito. Odeio formiga, cara. Coitados. Coitados do caralho. Coitados do cartel. E eu faço uma risca aqui na mesa. E deixo, tá ligado? Caralho, vai gastar tudo. E espantar o que sobra viver. Nossa, como eu odeio, velho. Porque aí eu começo a sentir elas andando em mim, tá ligado? Porque elas sobem no copo aqui, que eu às vezes deixo. Nossa, que agonia, mano. Banda de desgraçada. Bora. Chama o helicóptero aí. Sempre helicóptero, Juan. Tem a chance, chama, mano. Não tem veículos, por que estamos pedindo... Aqui, ó, destrua os bagulho. A gente já vai lá, você pega... O lança. É, é verdade. O lança. Vamos lá. Vamos lá. Eita, eita, eita. Estou dando um empurrãozinho no carro para pousar. Calma aí, você tem que pilotar, né? Fica com o lance. Para. Eu vou pilotar. Eu vou pilotar. E aí E aí E aí Pronto Mas como que já estão nos vendo daqui, cara? Deve ser missa Não dá, então Se for bom piloto e desviar dos missas Aí você tá contestando as minhas habilidades e machucando o meu ego Então vamos lá A gente nem sabe o que é, mano Tá embaixo dessa tenda aqui Dependente de um ângulo, eu acho que eu tô... Caralho, mas não duramos um segundo, mano O bagulho tá no meio do posto ali Então não tem o que fazer, não Agora vai dar certo Passamos perto Alguma vez nesse jogo É, infelizmente essa aqui a gente vai ter que fazer matando esses buchos aí Tenho uma ideia não muito boa Ah, eu tive uma ideia um pouco melhor Cara, não tem como... Fala Melhorar o... A velocidade de carga, essas porra, não, cara? Do drone? Não, não, não Do... Do... Eu nem tô usando esse bagulho de ruído do drone É... Do boneco mesmo Pra ele carregar as armas mais rápido Deve ser da própria arma Eu nem fui ver isso Usar tétipo da arma Respontou os caras aí? Não, eu tive uma ideia Como eu disse, se der errado Então por que que eles tão... Esparando alarme, essas coisas É, isso eu inclinhei a ideia Vai lá pra adentrão direto? Uhum Mas você sabe que tem vários de volta, né? Sim E por isso que provavelmente vai dar errado Entendi Mesmo assim, sabendo que era uma ideia merda Você falou por que não, né? Óbvio Porque não Eu canto a tentar Beleza Não, beleza É isso aí Claro, né? Deu errado? Nossa, que surpresa Não esperava Tudo bem Você ficar vivo ainda Tem que fazer Tem que fazer na moral Não, eles já sabem que eu tô aqui Ah, estiveiro também? Uhum Tava matando os caras, né? Confiando no seu taco Claro que eu errei Eu morri com a explosão do veículo Tem muita gente Eita, helicóptero, aí Eita, helicóptero, aí Ei, foda-se Ah, mas essa não, não vai dar certo Estou sem ideias, vamos na moral Estou vendo um pequeno grupo de alvos Vejo um pequeno grupo de alvos Eles tem, ah, mas é de dia, então não muda nada Tem que estourar o alarme só Não alcança Pronto, quebreu o alarme Calma Ah, mas quem que me viu nessa porra? Lançador sem Eita Olha esse cara, velho Cara, esse jogo tem esses pagoes, né, mano? Eu estou sangrando Tem um morteiro aqui E um cara, três caras do nosso lado É, não, não vai dar não Os mísseis terra-ar, será que um PM destrói? Não, uma granada não mata o cara, beleza Que jogão Se aquele cara não me acertar, dá pra matar ele Vamos Morto Agora vamos lá, vamos entrar Vamos onde tem cobertura Onde tem esse cara? Tem um cara de torre, tá lá em cima Tá, eu vou tentar entrar aqui na guarita E tem um de sniper também Consegue pegar o de sniper lá, ó Eu dei um tiro nele, mas não morreu Sai Aqui tem um, tem um bueiro, tem um bueiro Entrou? Tá aqui, vem aqui, velho Vai nele, não dá, não dá Ai Não estou indo na guarita Fica aí, fica aí O bagulho tá feio O bagulho tá feio Desce aqui, pra tu ver, fila da puta Tem que matar eles, mano, não adianta fazer na pressa aqui, não Oh, uma trouxa Cadê o morteiro? Não tem mais muito boneco, mano, eu acho Estou morrendo o que, velho? Eu acho que eu tô com a cabeça dentro da parede Olha essa arma atravessando a parede Mais um Vamos que dá, mano, na calma dá Não, dá, dá Ah, traz, 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 traz De novo Foi Esperando aqui Estou só tomando tiro Tá Já vi um lá no meio Sniper não tá me usando aqui, né? Errei o tiro Ai, cai Em cima, em cima, em cima Em cima, na torre Em cima, na torre Na sua frente, em cima Tô com o sniper na mão Ai, foi Foi não, ele tá vivo Tá vindo Não, sim, mas Eu tô vivo também Ele tá vindo Tá vindo para na vida Fica mirado na escada Ele parou Agora tá na paredinha aí da sua esquerda Em cima Em cima? Tá Tá no final da escada, à esquerda Tá Sua esquerda aí Vai mirando que você pega ele Tá marcado aí Muda o ombro Vai errado aí, muda o ombro Boa Foi Por que demorou tanto? Cara, que não é nossa a esquerda Meu caralho Foi, nossa Salvou a minha vida, mano Outro, outro, outro na frente aí O cara atravessou a parede em mim aqui Mas tudo bem Mano, deve ter um só Ai Ai Do SE Na nossa frente aí, ó Ah, tá Não morre Vai com calma, mano Tá tranquilo aqui Um minuto ainda Mata ele aí Bem escorado Mata ele bem escorado Só tem esse aí agora Que você tá mirado Deve ter um atrás É isso É só ele Tô pegando o ombro dele 40 segundos ainda Tranquilo Foi Não vi esse vagabundo aí Tranquilo ainda Quase A maior parte daqui Acabou Ali dentro Ali dentro tinha bastante gente Não sei se ainda tem Eu acho que não Que chingamos esperas A partir da madre com todo Vamos ensinar Quem manda Disparem Uma caixa destruída Destruiu? Boa Destrui mais uma Tem um ponto de habilidade aqui dentro Onde? Aí dentro Pode destruir Não tenho nada Essa é a última das caixas Objetivo claro Essa razinha é difícil Mas agora eu quero tirar Uma curiosidade Com certeza Tá Eu respondo Minha curiosidade Nossa Tem um Vamos pegar o óbiter ali. Boa! 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 Conseguiu? Estou vendo um bagulho. Aqui eu tenho um... tem... Secundária. Só que tem muita... Como é bom aí, patrulha filha da puta! Tá. Tá aqui, é só me pegar. Só matar? Talvez com lança granada. Vou continuar. Tinha um em cada local ali. Por sempre eles não estão dentro de casa. É... Tá até com os narcos. Tô pra fazer. Vocês estão vendo isso? Eu acho que ele sai na varandinha. De acordo com o bom, todos os novos recrutas passam por aqui. Santa Blanca contrata ex-militares como treinadores. E também não só mexicanos. Alguns vêm da Rússia, África, Israel... Até teve dois dos Estados Unidos. Tá na parte de baixo, mano. Não, mano. Acho que dá pra você cair aí em cima. Ó. Acho que dá pra você... Não, 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 não. Pula aí, pula aí, rapidão. Pula, pula. Pula, pula, pula. Não dá ainda, não dá ainda. Aí, cara. Vou sair. Beleza. Agora você faz aí essa porra. Já já volto pra te buscar. Não volto, não. Quer dizer, volto, mas a pé. Bom, tá morto. O problema é que agora eu tô... Tomando um pouco de tiro. Não, beleza. Se você morrer, eu tô longe. Tá ligado? Não tem problema. Tá, tá. Eu vou... Calma aí. Tenho uma ideia. Vou sair daqui. Vou roubar o helicóptero deles. Te pego aí. Seu piloto. Vai. Tá os dois dentro de casa. Aí, ó. Esse aí aí fora. Eu não tenho a visão dele. Vira um pouco mais. Matei um. Tá, não tô com nada. Tá. E esse aí da casa? Tá dentro? Vai sair agora. Vai sair agora. Tô tomando um tiro aqui. Caralho! Foda-se. Foi. Boa. Caralho! 300 tiram no maluco, mano! Aqui é a última da região. Este é o último dos instrutores. Acabamos aqui. Você realmente acha que isso vai atrasar o cartel? Com certeza. Quando a notícia sobre o que aconteceu se espalhar, El Muro vai ter um... Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Fácil. Bem calculado. Vamo lá. De região não falta muito. Ainda tem a parte de cima aqui. De outro lado do mapa. Mua. É. E aí? Vagabundo lá ou não? Eu acho que é subterrâneo. É. Os caras estão todos embaixo. Fecha. Isso mesmo. Já foi uma mina de prata. É. Tem uns aí. Dá para você matar esses aí, ó. Ó. Sobe da ângulo. Aí. Não tem ângulo. Não tem ângulo. Preciso que você vá um pouco para a sua esquerda. Isso. Aí. Agora eu tenho. Agora eu não tenho mais. Nos aproximando do último local em que Buckhart foi visto. Vamos fazer isso mesmo, cara. Matar um dos nossos. Buckhart deixou de ser nosso irmão Nodin. Ah, eu tenho, eu tenho. Não tem visão. Não tem visão. Não tem visão. Sem hesitar. Não tenho, não tenho. Tá muito para a direita. Ó o Sniper. Vira um pouquinho para a direita. Preciso matar esse Sniper. Aí. Desceu. Caralho. Não morre. Tomou quatro tiros. Cinco. Seis tiros e não morreu. Sete. Mas que porra de Sniper é essa aí? De feijão. Normalmente vai estar com tiro até os blindados. Agora foi dois. Olha lá. Olha lá. Cuidado que tem lá em cima da casa. Olha lá. Ele voltou? Não. Não voltou. Merda. O cara está morto. Acabou para esse inimigo. Acabou para esse inimigo. Caralho. Está limpo aqui a parte de cima. Caralho. O maluco esperou a gente descer mesmo para começar a atirar? A gente tem um bom veículo de entrada, caso você queira. A torretinha, né? Não. Tem um cara atrás. Tem um cara atrás. Um só. Um tanque. Dois, inclusive. No meio das costas. Os dois aqui foi. Tem só mais um aqui em cima. Dois aqui embaixo. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer também. Muito, muito blindado. Ah, não, cara. Não acredito, velho. Eu já tinha me escondido, velho. Que jogo fodido. Eu estava atrás do container já, mano. Eu já tinha me escondido, velho. Caralho. Ah, que merda, né, cara? Aparei tudo de novo. Tem helicóptero, duas vezes. Ah, é que a gente fez direitinho com o helicóptero. Ué, matou com um tiro agora? Foi. Ah, agora está indo um tiro. Eu acho que estava pegando o colete. Deixar esses daqui de dentro. Ver a gente antes de entrar no tanque, não. Mas eu também entro no tanque para controlar o bagulho? É isso? Não. Ou é você? Espera que essa coisa tenha gasolina. Não, 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 não. Espera, espera, espera. Isso aqui é nível canjalho. Tem porta em tudo. Atirador. Caralho, velho. Vambora. Tem tanque de guerra no bagulho? Os caras não sabem o que é a gente. Sabe isso aí. Não acho que era para a gente entrar de tempo, mas... Espere. Vai passando aí. Passando que dá. Ô, Deus. Dá ré, dá ré, dá ré. Não dá. Tu morreu dentro do bagulho? Morri dentro do bagulho e ele travou. É uma péssima ideia. É. É muito apertado. É. É muito apertado. O blindadinho menor também não vai dar certo. Matar todo mundo aí vai ser complicado. Mas vai ter que ser, mano. Temos um vilão a menos. Temos um vilão a menos. Temos um vilão a menos. Alvo eliminado. Vamos na moral. Vamos só no stealth. Vamos voltar os negócios. O silenciador. O silenciador. Enquanto der. Eles trazem prisioneiros e fazem os recrutas se revezarem com martelos e machetes nele. Vai olhando se não tem outro próximo que vai ver você matar também. As vezes são crianças e os recrutas sabem que se hesitarem... Oh, acho que tem um atalho por aqui. Esse atalho inclui até documento. Temos um vilão a menos. Beleza. Tem outro aqui na frente. Devagarinho e pensante. Onde eu to aqui tá limpo e tem um documento. Tô indo aí. Bom, até agora a gente tá pegando todos que a gente viu, né? Em missão e... É, quase todos. Um ou outro as vezes. Ah, eu não lembro se a gente deixar nenhum pra trás, mano. Os que a gente viu a gente pegou. É, ué. Acho que teve um só lá numa cidade que a gente teve que sair às pressas. Estão vendo um estojo de armas. Ah, pode ser. Ó, tem arma aqui. Arma boa. Opa, sniper. Tava querendo um desses aqui. Melhor que a minha. Vou botar um... Supresser nela depois, hein? Eu queria uma mira boa, cara. Pra minha sniper. Porra de mira lascada essa minha. Eu tô usando a padrão da... Eu tô usando uma sniper. É, é uma sniper com uma mira bunda, mano. Não chega... Acho que é uma 4x, mas nem isso. Deve ser uma 2x, mano. Alvo eliminado. Então é uma porcaria, né? Um stealth ainda. Boa. Não vai ter essa ideia aqui. Depex. Acabou pra esse inimigo. Agora tinha um cara vindo. Matei. Ah! Que que é isso, cara? Que porra de arma é essa, mano? Enquanto você for me rezar, fica do lado de dentro, mano. Cacete! Isso foi por pouco! Como assim? Seu boneco tava me rezando ali fora. Ó, sai de perto desse tambor aí, mano. Acho que eles perderam a gente ali. Ah, ali. É, não, não, não. Temos um vilão ao menos. Ah! Eu joguei você a granada. Você entrou na frente da granada. Ah! O ânion! Ai, como é que eu ia saber? Ai, tu me lascou. Não, não. Mas é que tu entrou bem na hora, mano. Muito azar. Pera aí. Tem uns dois ou três aí que tu tem que matar. Ai, mano. Que inferno, cara. Tava tão bonitinho. Galera. Ah, mas não foi tão difícil ainda. Dá para... Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atrás! Fica no meio parado não. Matei de trás. Tem outro lá. Embaixo tem mirando. Granada, toma cuidado! Granada, toma isso. Ah, aqui já desceu. Acabou só esse mesmo. Agora aqui mais tem mais. Não viu a gente ainda. Vamos na moral. Granada! Granada! Toma isso, filha da puta! Tem uma torreta lá no final. Precisa pegar aquele snap. Foi! Foi! Boa! Pronto. Era só isso, amigo. Você tava falando pra caralho pra morrer com um tiro na boca assim? As melhores trofas de Santa Blanca vão ficar apertadas pra tentar cobrir a perda. Vai comprometer a segurança deles e nos deixar um passo mais perto de El Muro. Cadê ele? Cadê ele? Bundão! Ah, nossa. Pegamos ele. Bulkhart está morto. Grande modo de um Ranger morrer. Bulkhart escolheu isso. Desceu pra mim ainda não. El Muro ia tentar me matar. Assim como eu ia matá-lo. Preto é de vingança. Branco é de segurança. Dourado é de sucesso. Agora eu pergunto. Como pode um santo conceder orações contraditórias a dois homens diferentes? Sei por experiência que deuses sempre ficam do lado do homem que tem mais dinheiro. Mais homens. E mais poder. Eu tinha perdido o homem que sempre pude confiar. Meu irmão, quantos homens seriam mais fiéis a ele do que a mim? Quanto poder ele tomaria? Isso seria o suficiente pra ele me tirar de cena? Mas eu sempre teria uma vantagem. Eu cresci com o cara. Sabia como sua mente funcionava. Sabia qual seria a sua próxima jogada antes dele. Eu só tinha que ter paciência. Boa!